RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, nós vamos contar de 10 em 10. Então, qual é o número que falta? Aqui, nós temos 10, 20, o número que falta, 40, 50, até chegar ao 100. Então, se você observar, o número que falta é o 30. Isso porque nós temos 10, 20 e 30. Qual conjunto de 10 círculos representa 20? Escolha uma resposta. Se você observar, aqui nós temos 3 conjuntos de 10 círculos, isso totaliza 10, 20, 30. Aqui, nós temos 10 e 20. Então, essa aqui é a resposta correta, ou seja, esse conjunto de círculos representa 20. Bem, pessoal, nesse exercício aqui, nós temos o seguinte. Arraste os conjuntos de 10 círculos para dentro da caixa para somar 40. Observe que aqui nós temos 10 unidades, totalizando uma dezena, e 40 são 4 dezenas. Então, 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas e 4 dezenas, ou seja, 10, 20, 30 e 40. Então, é isso aí, pessoal, até a próxima aula! Tchau!